Deixeira e de esterro, está cobrando justiça pelo caso. Gisele Lira, de 18 anos, morreu no local. Jamila e Kêmler, de 16, chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Patos. Veja o que diz a família em vídeo enviado à nossa equipe. Aconteceu um acidente com minha filha, com o Mila e Kêmler, de Almeida Leite. É um acidente de moto. E eu dei uma passadinha da delegacia e estou sem resposta da parte jurídica. Estou sem resposta e eu preciso saber o que aconteceu com meu filho, o que eu estava fazendo naquela estrada, que até hoje eu não sei. O carro, onde aconteceu o acidente, foi queimado. Creio eu que seja queima de arquivo. E até agora eu estou sem resposta da justiça. E eu, como mãe, eu preciso, eu necessito dessa resposta. Não vai trazer minha filha de volta, não, porque minha dor é imensa. Minha dor, eu não desejo para ninguém o que eu estou passando agora. Mas eu preciso saber o que aconteceu. Naquela hora, naquele momento do acidente, eu preciso encontrar o culpado, ou a culpada que eu não sei. Mas eu preciso de uma resposta. Eu, como mãe, eu quero e exijo. Aliás, eu não quero, eu exijo das autoridades uma resposta. Para o caso da minha filha, para esse acidente. Que minha filha saiu para um lugar e estava em outro. E eu não estou entendendo. Então, eu preciso dessa resposta. Eu acho que eu, como mãe, como cidadã, eu tenho que ter essa resposta. Está mais que correta em cobrar são os seus direitos, além do mais um caso tão grave desse, quando essas duas jovens que perderam a vida nesse grave acidente entre as cidades de Teixeira e de Esteco. A senhora precisa, sim, cobrar justiça. Eu não tenho dúvidas. Inclusive, reforçando aqui o pedido, para que a Polícia Civil possa dar o andamento a essa investigação, aí na região do sertão da Paraíba. Com certeza, o superintendente, doutor Cristiano Jarques, tomará conhecimento dessa situação. Assim como também é uma orientação da Polícia Civil, através de sua Delegacia Geral, doutor André Rabeiro, de resolver todos os problemas o quanto antes. Claro, com a qualidade que o inquérito precisa e que merece, a responsabilidade. E dá resposta a todos os casos, independente de onde ele acontecer. Não tenho dúvidas que será mais um caso. E principalmente com essa cobrança da senhora, que será a estarecida. Obrigado pela audiência de todos vocês. Um beijo no coração. Marília Lima, tudo bem?